Então, eu... eu quero a tua ajuda. Eu quero a tua ajuda pra eu poder conseguir conquistar o coração do poder. Que? Parece uma garota bem maneira. Mas eu sou. Eu sei disso. Que tal a gente ter amigos? Ah, também acho. Amigos? Bom, você já está entregue, né? Você não quer entrar? Não, melhor não. Preciso ir embora. Então, mais uma vez, muito obrigado pela ajuda. Ah, faz o que você quiser. Só um bom nome pra isso. Sério, gente? Porque você não vai me ajudar? Você acha mesmo que você goste de fazer o que você goste? Camila, aí, na boa. Você mesma sabe que já não estava dando nada certo pra gente, pô? Eu poderia até nunca me dissesse, mas eu ainda não me traí, porque eu não me traí. Ué, mas essas coisas acontecem. Qual a alma de verdade que tem respeito? Não, não acontece. Camila, olha só. Você sempre soube que o meu verdadeiro amor sempre foi a tua prima. Ah, ô, Felipe. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Tá bom, eu vou embora. Mas aí, quer saber de uma coisa? Eu não me arrependo de nada do que eu fiz você passar. Vai embora. Não faz aparência da minha tia. Vai embora. Vai. Garoto, você é maluco? Ah, para, vai. Eu sei que você também curtiu. Eu sabia que não dá pra confiar em você. Só põe um beijo. Deixa de nóia. Que isso nunca mais se repita, tá ouvindo? Isso eu tô deixando no seu. Quer saber de uma coisa? Nem a sua amizade ficar mais. Prima, eu não gosto dele. E eu nem conheço ele direito. E eu sei que você gosta dele, né? Sim. Mas não adianta nada. Eu não gosto dele, não gostei do mesmo. Prima. E promete uma coisa? Por quê? Que nós nunca vamos brigar por ele, nem por dor de nenhum. Prometo. E eu te garanto que eu nunca vou querer nada com o Gabriel. Aí, quer saber de uma coisa? Eu não vou precisar da ajuda de ninguém pra poder conquistar teu coração, Ju. Pode ter certeza disso. Você vai ser minha. Por bem. Por mal. Júlia, como é que você não percebe que o destino tá conspirando pra gente ficar juntos? Lá vem você com essa história de destino, né? Você não acredita? Pode até ser, mas eu não quero isso pra mim. Mas por quê? Porque eu já sofri muito por causa de uma pessoa. Eu não quero voltar a sofrer. Aliás, eu prometi a mim mesma nunca mais gostar de ninguém. Mas, Júlia, eu gosto de você. Você só pode estar de brincadeira com a minha cara, né? Juro pra você que não. Para de graça, você nem me conhece direito. Mas só basta eu te ver uma única vez pra eu poder me apaixonar por você. Você só pode estar de brincadeira com a minha cara, né? Juro pra você que não. Tá bom, Gabriel. Deixa eu ir. Se é isso mesmo que você quer, eu não vou mais me perturbar. Pode ficar tranquila que eu não vou correr mais atrás de você. Verdade que me leva a viver. Você é a espera na janela. A ave que vem de longe tão bela. A ave que vem de longe tão bela. O que é isso? 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 Fala aí cara! Fala aí. Eu não estou indo lá. Olha mano, eu estou aqui torcendo com você. Vou tomar que dê tudo certo. Você vai sim. Fui! Valeu, vai lá. Que bom que você veio Eu pensei que você não iria vir Quase que eu não venho mesmo Que bom que você veio Tá, fala o que você quer falar comigo Júlia, eu quero namorar com você O quê? Como assim? É isso mesmo, a gente Você quer ser minha namorada? Mas Gabriel Eu sei que eu não sou da sua prima Mas já tem que entender que a gente se gosta Mas vai ser difícil Mas a gente precisa ficar negando Que sentimos um pelo outro Ai, Gabriel Namora comigo, Marginho Por favor, eu te amo Tá bom Eu aceito ser sua namorada Aceito O Felipe não vai gostar nadinha disso Então Você já descobriu alguma coisa sobre a Júlia? Sim E você não vai gostar nadinha, tô Já sei que eu me procurar pra conseguir mais forma Preciso de mais Muito mais Eu aceito ser sua namorada Eu aceito ser sua namorada Tchau Obrigado.